Parece Fiuk não. Fiuk? Fiuk! Eu tô um pouco tensa porque talvez eu me estresse nesse vídeo. Tá, vamos começar! O que que vem, né gente? O que que vem? Gente, dia de comentar comentários. A produção separou aqui pra gente os melhores comentários de alguns vídeos, não de todos, porque o que? Precisa ter parte 2, não é mesmo? Este vídeo precisaria existir pra vocês darem risada junto com a gente de uns comentários bastante peculiares. Muito bem, muito bem. Peculiares é uma ótima palavra. Vai ler pra mim ou eu leio aqui? O que que você quer fazer? Você pode ler? Eu acho que sim. Ah! Quem tem muito toque, gente, recomendo tentar abstrair, entendeu? Porque por enquanto é isso que temos. Vamos lá, começando. Tá muito baixo o áudio do vídeo. O áudio do vídeo está baixo, então é... Aumenta o volume! É, assim, no seu celular existem dois botões, um pra cima e um pra baixo. Você clica no de cima e aí o áudio sobe. E você está bem? Tô muito preocupada. Por favor, me responde. Tô nervosa. Não quero que você desista. Você não pode. Não, amor. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Um vídeo sobre depressão e ansiedade é só um vídeo sobre depressão e ansiedade. Não é... Eu tô até confusa. Eu não sei como explicar isso, não. Tá tudo bem comigo, tá? Devagar. Coisinha. Vai devagar, viu? Isso é um meme! Isso é um meme maravilhoso! Gente, eu falo que eu odeio adolescente porque vocês são ótimos. Eu estou estudando, mas vendo o vídeo e comentando. Tá errado? Mirela, a Clara tá viva ainda? Saquinho! Gente, peguei aqui o celular pra eu mesma ler os comentários que separaram aqui pra mim, porque eu tô achando maravilhoso isso. Tem uma prova hoje e o vídeo me fez estudar magnifiquinífico. Sebastião, é bom? É bom. É bom. É bom estudar. É bom estudar. Vê esse vídeo enquanto enrolo pra ir pra escola. E olha que maravilhoso! Um vídeo sobre procrastinação. Não deu 10 minutos, não é mesmo? É! Sou o BV. KKKKK. Entre parênteses. Cada K uma lágrima. Eu admiro pessoas que conseguem rir de si mesmas. Eu acho isso genial, acho isso maravilhoso. Eu sou uma pessoa que faço isso o tempo inteiro. Tá na merda, tá com problema e tá dando risada. Porque assim, se estressar vai resolver o problema? Não vai. Só eu acho a Mirella parecida com a Supergirl da série. Eu não sei... Quem que é a Supergirl? Nossa! Mais uma pérola do vídeo do beijo. Já falaram que ajuda a fazer flexão de boca. Como seria? Vou procurar no Google, Mari, porque assim... Não entendi. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Você viu a quantidade de vídeos que aparece flexão de boca? Ninguém sai! Ninguém... Fica aqui. Depois você procura no Google. Na minha cabeça, namorado só traz problemas. Eu vejo as meninas maiores falando do ex ou chorando no banheiro. Não quero passar por isso. A gente tá aqui dando risada porque tem um comentário que eu acho que é o mais curtido, né? Do vídeo. Quem é bebê com orgulho, deixa like. E temos mais de mil likes. Maravilhosa, maravilhosa. Tem que se orgulhar mesmo. Tem que se orgulhar mesmo. Vai se orgulhar do quê? Se não for das coisas aí que você tá vivendo aí. Se orgulha de si mesma. Tá maravilhosa. Mariana diz o seguinte... Eu tenho medo de perder o bebê. Mariana, eu não sei em quantos anos você tem. Não tenha medo, não. Faz aí no seu tempo. Quando você quiser fazer, você faz. É... 313 curtidas. No meu primeiro beijo, eu mordi a língua do menino. Cas, 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 cas. Eu não entendo essa risada. Como que é? É, Duda, de repente uma dica é não usar o dente. Tenho 16 anos e nunca beijei, muito menos selinho. E muita gente, com J, me julga por não ter beijado. Então eu acabo ficando com a garota inexperiente que nunca beijou. Isso é muito chato, porque você fica pensando que nunca vai beijar. Próxima. Não sei que conselho dá pra uma criança de 9 anos que fala esse negócio. Calma, não é um vídeo sobre conselhos também, então não tem que dar conselho nenhum pra você que comentou esse negócio. Você já pensou em ser psicóloga, kkkkkkkkk? Não. Essa aqui, essa aqui, essa pessoa, esta pessoa é de uma precisão que eu assim, olha, eu estou chocada. Tenho certeza que em 2022 vou menstruar. Gente, eu já menstruei há muito tempo e nunca senti cólica até hoje, kkkkk. Sortuda eu sou, eu acho. Muito sortuda você é, com certeza. Não acha, tenha certeza absoluta. Aqui, ai, esse, gente. Aqui, fala assim, minha filha quebrou o pote. Nara Miranda, onde você mora? Por favor, me responde isso, porque eu achei esse termo maravilhoso. Inclusive, se um dia eu tiver uma filha, eu vou falar isso pra ela. Fala, minha filha, minha filha quebrou o pote. Eu pensei que fosse desinteria, só um pouco depois que eu descobri que não era. Gente, como que é isso? Tu também? Não, 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 não. Parou. Gente, você... Qual o problema de vocês? Eu não tinha visto na minha vida, ninguém nunca tinha falado. Gente, mas o negócio sai pela frente e o negócio sai por trás. Foi limpando, na hora que eu baixei a calcinha, tava sujo. Ah. Foi assim, foi triste, tá? Mirela sem pai e Bruno sem mãe. Deu certinho. Eu não sei, calma aí. Agora que é o negócio principal aqui. O menino comentou isso no vídeo da menstruação. A minha foi muito estranha. Eu sou muito porca, nem vou falar nada. O que que essa pessoa fez? O que que essa pessoa fez? O que que você fez? Você que comentou isso. Fica aí na imaginação de vocês. Vídeo da Bettina. Gente, foi o vídeo mais aleatório, mais zoado da história desse canal. E foi um vídeo que eu amei fazer e amei as respostas de vocês. Meu nome é Jamile, eu tenho 13 anos e tenho 75 centavos. Parece que você tem 20 anos, linda. São seus olhos, linda. Eu fiz o teste duas vezes, de forma diferente e deu sempre pobre. É, tem verdades que a gente tem que aceitar. Gente, o que aconteceu com a Mirela nesse vídeo? KKKKKKKKKKKKK, doidinha. A foto da Thambi parece a Mirela, mas nem parece. Tem que explicar, né? Tem que explicar. Tem que explicar que é uma montagem. Tem que explicar. A gente pegou a foto da Bettina e a gente cortou o rosto da Bettina e colocou o rosto da Mirela. Eu vou ser pobre pra sempre, fiz o teste sete vezes. E nem sei o que te dizer. O meu nome é Valentina e eu tenho milhões de notas azuis. Aleluia! Gente, olha, olha, olha o que que acontece. Vídeo de receita. Entendedores, entendem. Não entendedores, não entendem. E aí tá tudo certo. Segue aí assistindo, comentando, deixando teu like e fazendo aí o que você quer fazer. Eu só quero dizer que eu amo, eu amo os Masterchef de 12 anos. Dos comentários, assim, de como derreter no chocolate, todo mundo tem um tutorial maravilhoso. Todo mundo sabe que o pó vem antes do líquido. Todo mundo sai falando essas coisas, gente. Assim, só amo vocês. Demais. Meu Deus, não acredito que esse Bruno não é gay. Esse não é. Com certeza esse não é. Tenho provas. De repente tem outro Bruno aí que talvez seja, mas esse não é. O Alex é feio. O que que é beleza? Não, é mesmo? É uma coisa muito relativa. Cada um tem a sua opinião. Não vou nem comentar a próxima. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Só dizer um negócio aqui pra vocês. Ela já veio armada, ela. Ela já tá armada. Seguinte. Vídeo de receita que é que estava naquela cozinha. Tínhamos a Ira Louise por detrás das câmeras me falando o seguinte. Não, não, esse chocolate não tá derretendo no micro-ondas. Coloque Mãe Maria. Esse soro de leite aqui eu tenho que misturar caixinha. Tendo orientações desta mulher. E aí vocês vêm aqui no meu vídeo falar um monte de coisa que leite de caixinha não tem soro. Eu não sei se leite de caixinha tem soro. O que que é? Vem aqui se defender, Zayn. Qual é a composição? Ah, qual que é a composição? Justifique-se. Soro de leite. Estabilizantes. Goma xantana. Joma xataí. Goma xataí. Soro de leite aí. Aí não foi. Você é a pior. No caso não você. É, eu. A menina falou isso pra mim. Eu sou. Cá, 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 cá. Deus me livre. Cá, 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 cá. A bichinha não sabe derreter um chocolate. Melhor vídeo na cozinha. Bichinha, eu tenho 11 anos. 11 anos! E sei derreter um chocolate dormindo. Luísa Marques? Derrete chocolate dormindo. Tenho 12 anos e consigo fazer várias coisas na cozinha. Bolos, coxinhas e várias outras coisas. E sei também que para derreter o chocolate, se coloca de 20 em 20 segundos e vai tirando. Prepara a documentação. Vamos contratar. 12 anos? Não dá. Bichaburra! Conseguiu queimar o chocolate, por isso não se coloca mais de 15 segundos. Desculpa. Mano, a Mirella é o maior ícone sapatão hétero desse YouTube. PQP. Para quem não sabe, para quem não entende e para quem é criança demais, pequeno demais e não está entendendo nada do que está sendo dito. Fiz uma série que chama Esconderijo e tem duas temporadas e ela está com as duas temporadas completas no YouTube. E a minha personagem nessa série é lésbica e aí tem algumas pessoas que acham que eu sou um ícone sapatão, porém hétero. Essa eu achei maravilhosa. Eu, eu, olha só. Olha só. O que eu senti de vocês é que esse vídeo da tag que me bugou, bugou todo mundo. Porque os comentários, assim, eles não fazem o menor sentido. Tem nada com nada. Eu gosto desse canal. Ela poderia ser professor de inglês e me dar um salve, por favor. Um salve para você, Lucca Gitor. É, eu só não sei por que eu seria uma professora de inglês a partir desse vídeo. Como que você chegou a essa conclusão é uma coisa que... E a última é a seguinte. No vídeo Coisas Insanas que eu já fiz, a gente tem um comentário bastante peculiar. Porque ela fala... Esse foi o vídeo de hoje. Não entendo vocês. Depois vocês não querem que eu fique bugada, que eu fique enlouquecida com esses comentários. Gente, beijo, se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho. Se vocês quiserem parte 2, comenta aqui embaixo. Tchau.